E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a criar uma conta no PactSeguro. De 2018 para de 2019, eles alteraram um pouco a página e algumas pessoas ainda ficaram um pouco perdidas. Então eu vou ensinar nesse tutorial, para você que está acessando em 2019, como criar a sua conta. Vamos lá então em acessar minha conta. Criar conta. Nessa opção você vai selecionar se quer vender produtos pelo PactSeguro ou se quer comprar produtos. Então para meu negócio é para você que tem uma loja virtual, quer oferecer opção de boleto, cartão de crédito. Na conta pessoal é para você que quer comprar algum produto. Então para comprar com o PactSeguro você precisa de um e-mail e uma senha, seria a conta pessoal. Então vamos criar uma conta pessoal aqui, vou colocar aqui o meu celular. Vamos clicar então em continuar. Ok, vamos digitar aqui o e-mail então. Tem que ser um e-mail válido, porque ao finalizar o cadastro você vai receber uma mensagem e você vai ter que confirmar através do seu e-mail para ativar sua conta. Então vamos lá. Finalizou, ele vai pedir para você selecionar as imagens. No caso aqui está pedindo faixas de pedestre. Então vamos selecionar aqui, faixa de pedestre. Acho que não tem mais nenhuma aqui, vou clicar em verificar. Ok, deu certo. Aqui no botãozinho em azul está perguntando se você quer receber novidades no futuro do PactSeguro. Eu vou desabilitar para não receber nada em meu e-mail. Vou clicar em continuar. Ok, aqui está pedindo então cadastro, seu nome completo. Vou colocar aqui. O CPF do titular. E a data de nascimento. Então eu digitei aqui nos três campos, nome completo, digitei meu CPF, digitei a data de nascimento. E você vai clicar em continuar para dar andamento. Nesta tela está pedindo o CEP do seu endereço, vou digitar aqui também. Digitei o meu CEP, está pedindo um número e um opcional. Vou colocar meu número. E continuar. Digitei uma senha. E para finalizar, criar conta. Vai pedir novamente para inserir a imagem. No caso está pedindo pontes. Toda ponte que eu encontrar, vou ter que selecionar. Vamos lá, tem uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E pronto. Finalizei o meu cadastro, foi enviado um e-mail de confirmação. Preciso acessar então o meu e-mail para ativar a minha conta. Então estou dentro do meu e-mail, já vi que recebi um e-mail de confirmação. Vou abrir. Vai ter um botãozinho vermelho escrito confirmar cadastro. Vou clicar aqui. Finalizei o cadastro. Ele pergunta para onde você quer ir. Para o site da UOL, para o site do PagSeguro, para o site da UOL Host. Vou entrar então no site do PagSeguro. Entrei na página principal novamente, vou clicar em acessar minha conta, entrar, para digitar o meu e-mail e minha senha. Então vou digitar aqui. Digitei e vou clicar em entrar. Prontinho, já estou dentro de minha conta. Vai aparecer essa mensagem. Só fechar aqui. E prontinho, conta criada com sucesso. Muito fácil e rápido, né? Se gostou então, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Muito obrigado e tchau! Tchau!